Música Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano Nesse vídeo estou trazendo para vocês a parte de número 10 do jogo Super Mario Bros. 3, jogo exclusivo para o Super Nintendo, beleza minha gente? Pessoal, eu tinha dito que no vídeo passado ia ser o último episódio, mas na verdade não pessoal Esse que provavelmente será o último episódio, por quê? Porque eu imaginei que dá para terminar o Mundo 7 em apenas um vídeo, mas na verdade não dá pessoal, não vai dar Então vou me conformar e fazer o que né pessoal? Bora lá para a outra fase aqui do Mundo 7, beleza minha gente? E eu vou usar e abusar sim do Service State Vamos ver o que vai dar Música 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 Vamos lá, vamos! Não deu! Tá bom! Aí, passei! Saio de menos! Opa! Aí, passei! Aí, entrei! Ótimo! Bem, praticamente conseguimos concluir a fase, pegamos um P Um negócio de voo infinito, beleza, minha gente? Eu acho que se entrarmos nesse cano, vamos ser conduzidos àquela parte da... Pra pegar aquelas caixas? Eu acho que é! Não, não é o que eu tô pensando! Então, vamos retroceder, né? Fazer o quê? Vamos para o forte, então! Vamos entrar aqui na porta... Chegamos no castelo, é agora o que eu tenho que fazer? Absolutamente nada, né? Deixa eu ver o que tem aqui... Só flores... Ui! Mas, vamos pegar aquele negócio de voo infinito... Temos dois, né? Então vamos usar ele... Agora... Beleza... Eis a questão! O que acontece se eu usar o P-Switch? Acontece o que eu tô pensando? Sim! Agora, eis a questão! Legal! Aqui dentro ou ali? Ok! Não sei o esteto aqui... Entrar aqui... E seguir, né? Seguir a fase... Ui! Não acontece o que eu tô pensando... Eita, que legal! Não! Esse daí eu não vou pegar, não! Vamos subir lá pra cima... Lá pra cima... E entrar dentro desse cano... Excelente! Acho que agora é a hora do chefe! Sim, é a hora do chefe! Ótimo! Aí! Conseguimos! Derratar o chefe! Excelente! Consegui! Muito bom! Beleza! Acho que agora sim esse cano vai nos conduzir a... Ao ponto do que eu tô pensando, beleza, minha gente? Eu acho que é! Vamos ver! Não... Tampouco! Não é o que eu tô pensando... É bom que esse mundo é tão confuso, tão confuso... Que eu acabo... Que eu mesmo acabo me confundindo! É pra alinhar as figuras... Vamos ver se eu consigo alinhar... Ah! Não consegui fazer o alinhamento... Droga! Mas tá bom! Vamos à fase número 6! Vamos! Perfeito! Ah! Agora eu entendi! Pra que serve isso? Gente! Eu tô tô perdido aqui! Tô totalmente perdido! Não sei pra que serve! Eu tô perto... Vocês... Eu tô perdendo! E aí? Eu tô perdendo! Ah, eu tô perdendo! Aí, dá o save state aqui. Tá, save state. Uuuui! Ai, misericórdia. Não tá dando pra passar. Agora dá. Pronto. Ixi. Ótimo. Isso! Consegui. Tá bom não. Nossa, não deu. Agora vai. Ixi, o que é que eu faço? É o que eu tô pensando? Vamos ver. Sim, é o que eu tô pensando. Aí entra aqui. Consegui passar. É exatamente o que eu tava pensando. Ah, tá. Eu tenho que vir pra cá. Vim aqui e eu não posso pisar. Não sei o que fazer, cara. Não sei, não sei, não sei. Tá tão confuso isso. Deixa eu pensar um pouco. Eu vou usar um pouco de uma raciocínia. Agora eu consigo Pronto, deu certo Excelente Deu certo Aí Aí Eu acho que aí Putzirila, cara Ah, tá Já sei o que é Já sei o que fazer Acho que eu sei Aí Ah, tá É exatamente isso Que eu tô pensando Ah Ai, misericórdia Como é que eu faço Ah Apertando o X Ah, tá Tá, vai passando Aí Demorei Mas passei Tá ótimo Consegui passar a fase Excelente Bem, pessoal Eu vou interromper a gravação Por um instante E volto já, beleza, minha gente Volto já Bem, galerinha Eu estou de volta Agora nós vamos Pegar Fazer o joguinho de cartas Vamos lá Pegar uma linha de 10 Não consegui Ok Seu state Ticulozinha Não Ok Moeda de 20 Eita Tá, tá bom Vai, vai assim mesmo Agora vamos pro mundo 7 Vamos pra fase 7 Pro mundo 7 Agora Vamos pegar o pesinho Vamos embora É só Ui É só pensar Sem medo de ser feliz É tranquilo essa fase Só ficar apertando X Apertando X Apertando X Apertando X E ir até o final Só isso, beleza, minha gente Certo Acho que agora vai dar pra passar tranquilo Beleza, minha gente Só que não Não era o que eu tava pensando não Entra Entra Ui Agora fazer a fase Tudo de novo Eita que legal Vamos lá Vamos lá Agora vai Não duvido que a gente tem alguma coisa Só que não Nada Ai Consegui passar Tá, ótimo Mas eu estranhei pra conta Tá ótimo Vamos agora alinhar as figuras novamente Eita Eita que derrubei o microfone Paramos na florzinha Xiii Não era o que eu tava pensando Ui Ui Não é isso Não era Misericórdia É a flor É a flor É a flor Fui Aí Finalmente Pelo menos eu achei que a flor da dívida considerava para o outro mundo Beleza Prontinho Vamos pro mundo 8 Tem que ir né Pro mundo 8 O supão que tá alguma coisa aqui dentro É Eu vou morrer pra começar com alguma vida Né Eu vou começar com uma estrelas também Vamos lá Aqui não tem nada aqui tampouco Mas aqui deve ter tampouco Tampouco aqui Opa Agora vai Tá bom Nossa Nossa Não é o que eu tava pensando Não Beleza Esse estrela vai pro lado contrário Esse estrela vai pro lado contrário Uma coisa que eu não mostrei a série toda do Mario foi essa notinha musical Pra que serve ela? Ela vai nos conduzir até as nuvens pra gente pegar essas moedinhas Beleza né gente? Foi uma coisa que eu não mostrei a série inteira Beleza né gente? Aí a gente pega a quantidade de moedas que a gente necessitar No caso a gente necessita de muitas evidentemente E é isso Beleza né gente? Conseguimos Temer cuidado Com essa planta malabare Aí passando Perfeito Aí passamos Perfeito Não Aí Por aqui passamos Dá um save state aqui Essas plantas aqui Ficam fazendo malabarismo Eita que legal Nossa Não sei como eu escapei agora Aí Passamos de mais uma fase Excelente Deu tudo certo Agora vamos pegar aqui Mais um item necessário para o nosso caminho Tá ótimo Última fase É tudo forte Eita Agora que vai ser ralada Essa daqui Quer saber? Acho que eu vou pegar aqui esse cogumelo Para fazer ela o mais rápido que puder Beleza minha gente? Nada aqui Eu só quero passar de fase Só isso que eu quero Vamos lá Consegui Ótimo Ai que porcaria Ixi Tem nada aqui Misericórdia É Vou ter que enfrentar o do furacão Pelo visto Já que não valeu de nada Vai enfrentar o do furacão Beleza minha gente? Ó Você vê que aqui não tem nada Agora Agora retroceder Agora vou dar uma coçada aqui em mim Perfeito Só dar uma coçada aqui em mim Só dar uma coçada aqui em mim E agora Para onde eu irei? Beleza Aqui não tem nada Meu Deus do céu Como é que eu passo com esse negócio? Aí Acho que é aqui mesmo Acho que é aqui Vamos ver Se é vindo para cá Porque eu estou todo confuso agora Eu estou todo confuso Perfeito É aqui mesmo Deu certo Vamos pegar aqui mais uma vida Se não começou Se fosse o fogo negro Então eu teria pego Se não me engano Duas ou três vidas Ou cinco Não sei Acho que são duas vidas Cogumelo Bem pessoal Agora vamos para o forte Não mudança de planos Eu acho que eu vou deixar o forte Para o próximo vídeo Beleza minha gente? Vou deixar o forte Para o próximo vídeo A parte 11 Vai ser a continuação Do mundo 7 Beleza minha gente? Então eu vou me seguindo por aqui Se vocês gostaram Clique no gostei Se você não gostou Clique no gostei Se quiser receber a notificação Ative o sininho Se inscreva no canal Ative o sininho Então é isso pessoal Valeu Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo